João Tônio, o senhor está aqui com a gente na Recomeço Amor e Família há quanto tempo? Desde o começo, no primeiro dia, que abriu as portas. Desde que a igreja iniciou? Sim. Quando ainda não era tão bonita assim? Exatamente. E vem cá, como é que o senhor soube que a gente estava aqui? E como é que o senhor soube da Recomeço Amor e Família? Bispo, te acompanho, desde que você chegou em Curitiba. Fiquei sabendo que você veio pra cá, que ele também. Aí, tá vendo? Desde que eu cheguei em Curitiba. O que é isso, rapaz? Seis anos já me acompanhando? Ah, tipo, desde o dia da primeira vez que você postou os pés aqui. Botou o olho e não largou mais. Olha isso aí, Viviane. Hein? E vem cá, Curitão. Um ano e três meses aqui na Recomeço Amor e Família. Fora os outros anos que você já me conhece também. O que Deus tem feito de bom acontecer na tua vida? Bispo, o meu relacionamento é com Deus, entendeu? É... Tudo que acontece na minha vida vem das mãos dele. Então, é... É claro, são pequenos, são insignificantes. Não sou nada. Mas o amor é infinito. E... Pra quem crê, claro, É... No amor de Deus e tem um relacionamento com Ele, É... A colheta é certa, né? A gente aprende a semear Pra ter a melhor colheta desse mundo, entendeu? Diga pra eles o que que o senhor teve Num determinado momento em que Jesus curou o senhor. Eu já enfrentei um câncer Há oito anos atrás, em 2013. Amígdala e garganta. Fiz quimioterapia, fiz radioterapia. É... O esqueleto foi destruído, né? Mas o espírito, a fé jamais, cada vez aumenta mais. E... Consequência do câncer, Em 2019, eu tive um AVC. Fiquei mó as carótidas, né? As artérias. Eu tive um AVC. Fui pra UTI, já com mais de 90% dessa carótida entupida. E tava vai, não vai, né? Os médicos, não. Minha fé em Deus é muito grande. E eu sei que vai ter um momento que eu vou, Porque todo mundo vai, né? Eu vou ser o único. Meus pais, meus avós. Mas, enfim. Mas a mão de Deus, É... Sobre a minha vida. O propósito dele é tão grande. É nisso que eu creio. Que... Mais uma vez, fui curado, né? Do AVC. Chegou, durante algum momento, Ficar com alguma parte do seu corpo paralisada? Alguma coisa assim? Alguma sequela? Não. Os médicos não entenderam, né? Porque falaram, Nossa, você tem uma sorte. E quando eu ouço isso, né? Que as pessoas falam, É... Você tem uma sorte. Porque não conhece a mão de Deus, né? Porque... Sorte. Que sorte. Pra mim é benção. Mas se bem que a sorte é de Deus. É que a gente aprendeu errado. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó. Não é verdade, gente? Sim ou não? Uma vez eu estava com um bispo, né? Muito conhecido. É... Jogando. E aí eu falei pra ele, Boa sorte. Ele falou, Fica com ela pra você. Eu agradeci e acabei ganhando o jogo. Ha, ha, ha. Eu digo... É... Porque quando a pessoa fala sorte, É uma coisa muito material, né? De cada um. Eu creio no Espírito Santo. E... Pra mim são bênçãos. Que vêm das mãos de Deus. E aí, quando foi... Isso foi em 2019. Quando foi agora, em abril. Você sabe da história mesmo. É... Eu comprei uma moto em dezembro, né? Aí estava na estrada. Era em pé de 100 gésio. O interior... Eu não estava voltando. O interior de São Paulo. E... Passei mal. Desmaiei antes. Em cima da moto. E saí com um acostamento. Cai e bati a cabeça. Tive um traumatismo crâniano. Isso agora, hein, gente? Recentemente, hein? Ele teve um apagão. Dirigindo a moto. Caiu. Estava quanto por hora? Lembra? Ah, a moto a gente estava 140, 150. Mas quando eu caía, eu estava 5, 10, né? Porque a moto caiu por um lado e caiu por outro. Assim... É... Que Deus, né? A mão dele, novamente, me guiou e me fez parar antes. Mesmo desmaiado em cima da moto, consegui parar. Mas teve um traumatismo crâniano. Tive um traumatismo crâniano. Foi parar na UTI do hospital. Você lembra? Eu fiquei 15 dias na UTI. E saí de lá... Não, não. Eu tenho que contar um negócio aqui, peraí. Ele ficou 15 dias no hospital, internado. Mas não perdeu o conhecimento total. Não conhecia ninguém. Nem mulher, nem ninguém. E ela me mandou uma mensagem. Falou, bispo, meu marido teve esse acidente e tal. Não está reconhecendo ninguém. Por favor. Então, eu falei o seguinte. Liga na câmera e põe para me falar com ele. Rapaz, batata. Quando apareceu ele, ele me viu. Ele falou, ô bispo, tudo bem? Estou falando, tem um negócio esquisito por aí, rapaz. Na hora ele me reconheceu. Na hora. E ali numa situação um pouco complicada. Crítica. Teve que ficar usando fralda. Se machucou bastante, não foi? Eu me machuquei porque eu estava sem cabeça. Ajudaram seis enfermeiros para me amarrar. Porque eu estava quebrando tudo. Dando pesada. E soco nos outros. Todo amarrado, gente. Todo amarrado na cama lá da UTI do hospital. Mas o bom é que Deus entrou com providência, né? A mão de Deus, né? Como sempre, como eu sempre falo. Tudo que vem na minha vida vem das mãos de Deus. Por isso a minha alegria, né? A satisfação. Não ficou com sequela de nada? De nada. O traumatismo craniado deixa você doido, não? Não, mais não. Mais não, hein? Mais doido, não. Aí eu saí, eu fiquei 17 dias no hospital. Eu saí. Quando passou três dias, o médico falou para fazer fisioterapia. Eu fui para a academia. E lá estou até hoje. Está vendo, gente, como Deus é poderoso? Vem cá. Quem foi que curou você? Quem foi que protegiu, guardou e procurou você? Amém. Deus vivo na minha vida e em nossas vidas. Tudo vem das mãos dEle. Vale a pena buscar esse Deus? Se não vale a pena buscar Deus, não precisa buscar mais nada. Qual o teu conselho para quem está assistindo a gente agora? Lá no YouTube, lá em casa. Qual é o teu conselho? Busca Deus de todo o coração que você verá a diferença na vida. Tu sabe o nome dessa igreja aqui, não? Igreja Recomeço, Amor e Família. Bem forte para Jesus. Deus abençoe. Eu aprendi a ganhar, bebendo. Eu aprendi a subir, descendo.